A CIDADE NO BRASIL 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 Se apressou Se apressou Se apressou Se apressou Se apressou Se não me derramar de seus pagãos em casa, eu definitivamente não perdão. Mas o filho vai te dar para a vida. Ele vai te dar para a vida de seu final. Ele vai te dar para te dar para você e você tivesse que a vida. Tudo bem, agora eu vou te dar para te dar para o feliz. o que eu vou fazer com a mãe que a mãe tem que fazer? O que a mãe não é que a mãe não faz nada. E o que eu falo, eu vou fazer isso. O que é a mãe que a mãe? O que é que a mãe que a mãe me lê? Claro que sim. Mas eu falo que ela tem que a mãe que a mãe me lê. O que é meu amor que me traumaticou, eu acho que eu não conheço. Eu não sei o que estou dizendo. Eu não sei o que a gente vai virar. O que é o amor que eu soube me familiar, oslavos estão indo para mim. Enquanto você vai drank um monte de canaço aqui? Sim. E aí você vai que vai e? Mas vamos como ele está indo para o bananá. Bananá de canaço? Sim. Isso é porque tem um anáculo do nosso amor. E a alegria que todo mundo aprende a fazerem. Tô pelo bem, tudo bem e o seu amor, Quero ser para o meu amor. Então, vamos lá. Apenas a fazer a palavra para a gente, mas a gente não pode fazer nada. Mas a gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer nada. A gente pode fazer isso. Porque Deus te abençoe. A gente pode ver a banana. A gente pode ver a banana. A banana. O que é que é que é que é que é que é a vida? Sim, sim. Ele é que é a vida com Deus e tu lhes abaste. Certo, estou a ser uma vida. O que é 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 um homem que é que é a vida? O que é isso? Mas ele não consegue o nosso corpo para estar very títulos? Ele não vai ser a nossa vida. Só que a gente não vai ser como um outro lado. Ele vai ter um nosso corpo para sempre e vai ser a nossa saúde. Sejam bem-vindos! . . . . . . . . That's what you like. Has você escrito na cara? Has tido de ser assim? Subhanallah. Iguabana, onde está você? Eu sou um março. Não me esqueça de que eu não conheço, mas ainda não me esqueça de fazer isso. Mas eu sempre me esqueça de fazer isso. Eu não me esqueça de tudo. Eu não esqueça de fazer isso. Mas eu não sei se você já disse. Você nunca se despeja de fazer isso. Essa é a problema que eu fico. Essa é a problema que eu fico. Isso é a sociedade. Eu preciso dizer... Não é uma visãolda beam de paixas que falaram em relação a Extra admitir Mas nơi-a em relação a mausula de으러que é permeante e movimentar seus momentos certo Terminando Quero dizer que você mora em cima Porque uma pessoa tem de talentos que levantiße Do weatherera isso A tivê-meU For dar-lhe-jedi Para quem mais ocional mix a data Porque que você mora Esta é a uma coisa que não seja tão quente. É que não seja tão quente! Não fale com cobre que esteja! Não fale com quem vocês não estão! Todos os outros não se importam, iam exibir a dia e diziam que ela tinha escutado, olha, eu não penso que era importante, de vez em quem? Eu digo que era muito estúpida! Mas, como eu tinha sido afuera antes, eu não penso que era pra gente. É uma escutada é uma escutada, uma escutada foi uma escutada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CAO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto